Música Há dois anos atrás, sensivelmente, foi-me endereçado o convite para cantar o Vinta Reza na Sala de Sugir. Apareceu-nos na altura uma boa oportunidade para trabalhar juntos e de facto, e pronto, e assim aconteceu. É talvez a grande obra que representa o ciclo de lead, portanto, neste caso, o lead é canções para voz e piano. Depois, tem uma poesia muito interessante e a forma como o Schubert joga a poesia com a música é genial e acho que daí vem um resultado que é diferente de tudo o que havia para trás, do período barroco, do período clássico e creio que por isso, pela novidade, pela qualidade da obra, da canção, do poema e pela intimidade que se cria ao fazer um ciclo destes, eu creio que serão essas as razões que fazem com que a obra seja tão tocada, tão ouvida e tão apreciada. Desde logo, nós não temos a história de uma Alemanha ou de França ou de outros países que têm uma história da música muito diferente da nossa. Portanto, isso faz diferença, não é? Não se começa, de repente, o caminho que outros já começaram. Mas é possível que haja alguma falta de comunicação, alguma falta de visão até das pessoas que programam por acharem que, eventualmente, que isso não é ou vendável ou até que não tenha público. Porque há muitas câmaras municipais e muitas instituições oferecem concertos à população de música, digamos, ligeira. Curiosamente, não fazem música clássica e não sei muito bem porquê, apesar das pessoas aderirem na mesma. Depois há também outra questão que tem a ver com a comunicação social. E aí nem programadores nem músicos de facto não têm hipótese porque se o que nos dão é tudo o resto que não música, nós podemos ter a melhor viagem de inverno, a melhor sinfonia de Beethoven ou o sonata para piano. Mas isso não chega através da comunicação social. Eu até acho que o público que existe é um público fiel e que, mesmo se tentarmos a introdução de novo público, pelo menos oferecer as coisas à população para elas perceberem se gostam ou não. Há uma parte para mim muito importante que é a educação. E agora, felizmente, já há muita gente a aprender música, a noção de serviço educativo também já funciona, portanto, de educar crianças e adultos para tudo isso. É preciso haver oportunidade para que as pessoas venham que depois vêm e gostam. Portanto, acho que o caminho é por aí. O que eu acho que é extraordinário nesta obra é que não venham a ouvir a viagem, mas quase que ingressam na própria viagem, porque o ciclo transporta também a audiência, os intérpretes, para uma certa atmosfera de introspeção e de intimismo muito própria e eu acho que ao vivo se consegue sentir de outra forma que não em disco.